A seguir uma denúncia, mais de 200 remédios não tiveram os preços convertidos em URV. A polícia estoura uma central de escuta telefônica clandestina em São Paulo. Saiu o terceiro gol mil do Nordestão, um presente que vale mil. Inês Dantas, moradora da rua Alberto Silva em Lagoa Seca Natal, foi a feliz ganhadora do terceiro gol mil do show de atrações. As chaves foram entregues nesta terça-feira na loja da Salgado Filho, pelo diretor comercial do Nordestão, Sr. Valdir Farias. Acreditei na economia do Nordestão e ganhei como presente do Dia das Mães um gol mil zero quilômetro. Estou muito feliz, muito obrigada. Supermercado Nordestão, vem aí mais uma chance de você comprar e ganhar. Ricardo Rocha, como vai ser essa Copa? Essa Copa vai ser massa, Brasil. Essa Copa vai ser massa, galera. Vamos lá, meu povo, de novo, gritar. O que você chega pra gataça, Brasil? Com o gol de placa, que massa, Brasil. Brasil, Brasil, é massa, Brasil. É pra comemorar. Com Fortaleza, em verde e amarelo. Mexendo a massa, pra lá e pra cá. Fazendo o nosso povo delirar. É massa, é massa, Brasil. Com muita raça, o teto é massa. Vai lá, Brasil. É massa, é massa, Brasil. Com muita raça, o teto é massa. Vai lá, Brasil. Biscoitos e macarrão, Fortaleza. Na torcida com você. Essa Copa vai ser massa, galera. É massa, Brasil. O predatado do Jardinense é para 30 de maio. Somente até sábado. Aproveite estas e muitas outras ofertas. Carne de sol de primeira, 4.190. Macarrão Santo Antônio, 490. Queijo musserara para fatiar, 6.950. Laranja, 190. Tomate, 590. Cebola argentina, 990. Cenoura, 1.100. Chuchu, 395. Não esqueça, o predatado do Jardinense é para 30 de maio. No Jardinense, você sempre ganha mais. Sempre.